Você não vai me derrubar Nem conseguir me desequilibrar Amigos, vem me defender Não vem cantar só pra aparecer Estamos bem aqui Não vamos desistir A nossa música está prestes a explodir Pode tentar lutar Mas a risade é que vai nos resgatar A canção do coração Vai espalhar a emoção Inunidas, destemidas Vamos tudo enfrentar Ver a multidão cantar Se arrepiar, dançar Vendo a nossa amizade Durar, durar A canção do coração Vai espalhar a emoção Inunidas, destemidas Vamos tudo enfrentar Ver a multidão cantar Se arrepiar, dançar Vendo a nossa amizade Durar, durar, durar A minha cabeça, Fijipai No ruim Tira-la aqui